A tarde de sábado era pra estar na loja há muito tempo, mas tem coisas que eu preciso registrar. O Matheus tem um jeito de ser que pai nenhum conhece. Quem não conhece pensa que ele é muito egoísta, mas é o jeito dele. É que ele sabe que tudo que tem por aí não atende as necessidades dele. O Matheus fica procurando, procurando opção pra ele e não existe, infelizmente. Então, olha só o que o Matheus quer na Casa da Esperança, na ABB, no Projeto da Pai Beber e tudo onde ele vai. É isso aqui. Ele tá explicando, não é egoísmo dele, é porque ele quer assim. Aqui ele fez uma sala, olha a sala dele, olha só o tamanho da sala, as luzes no teto. E se eu acabei de sair, há 10 minutos eu já estava aqui. Voltei, encontrei o Matheus que eu sei que querendo me mostrar. Vale a pena mostrar. Eu espero que as pessoas se compreendam. Aqui é uma tela dele que ele botou na parede da sala dele, que é um ateliê gigante, na verdade. E aqui, do Davi, o amigo do Davi, ele não esquece. Davi Souza. É uma baleia, Matheus? Isso aqui é um desenho, é o estilo do Davi, uma baleia, baleia azul. Pronto, meu filho, tá bom. Ele mora aqui bastante. Olha, 16 de maio de 2015, eu não podia deixar de registrar isso aqui, gente. Essa sala aqui fica no lugar onde hoje ainda é aquela piscina suterrada. Meu pai do céu. Não, vamos parar por aí, tá bom? Olha onde ele quer. Eu digo onde meu filho, essas instituições trabalham, é... Ô, meu pai do céu, com pessoas que precisam ter autonomia, pelo menos pra vestir uma roupa, pra comer sozinho. E ele fica querendo esse tipo de mordomia, acho que ele não sabe o que é, pra ele... Não é pra ele, não. É pra todos que têm, no caso, essa necessidade de tudo isso aqui, né? Que precisam de tudo isso aqui. Meu pai do céu. Ô, meu pai do céu. É lindo. É lindo. Olha o teto aí, as luzes. Que coisa linda. Né? Aqui é uma tela dela que tá ali. Eu mostrei pra vocês aquele que ele botou o Nimbus, né? É... Inspirado na Harry Potter. Tá aqui, Matheus Rodrigo Gonçalves. Ele faz uma coisa... Aqui é o Titanic. Olha, meu... Olha o cavalete, a cadeira. Tá bom, meu filho, tá bom, tá bom, tá. Tchau. E uma coisa pra falar. Matheuzinho, tchau, 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 Matheuzinho. Vou trabalhar, Matheuzinho, deixa eu... É que eu falei isso aqui porque eu lembrei que a Roseli disse que a gente tem que... Que eu tenho que ir pra minha sala, porque se não... Ele não quer, gente. A cara da esperança. Se não tem que reagir e tirar ele da lista. Tá sendo muito difícil pra ele. Ele só quer atendimento psicológico. Não é assim. Há muito tempo que ele não vai pra sala dele. A sala dele tá lá. O pessoal quer que ele vá pra lá, mas ele não vai. Ah, ele não tivesse ideia. Medos, são medos, medos. Tá bom, meu filho, tá bom, tá. Tchau, tchau, viu?